Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sobre o namorado, estamos aqui no Hub Drops. A gente ia falar sobre o namorado. Sobre o namorado. Sobre o namorado, parece que você falou sobre namorada. Sobre o namorado da Miriam. Aniversário de casamento. Ah, verdade, quantos anos? 11 anos, cara. Tadinha. É. Que benção, ela é uma mulher de Deus. Sábia. Gente, e aqui, ó. Sou aqui com o Medina. Sou eu. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão felizes, estão bem? Modo Nick Moretti. Vamos lá, Vona. Tudo legal. Estamos ali com o Vona. E aí, vocês estão bem? Eu amo vocês. Tchau. Estamos aqui no Drops, no Hub Drops, que é um episódio mais curto e com tema. Só que antes da gente entrar no tema, que a gente fica fazendo segredo, como se a galera já não tivesse visto na plana. Todo mundo já sabe. Mas beleza. Mas é legal. Mas antes disso, a gente quer agradecer aqui a Mr. Videomaker. Porque não tem segredo. Eu não vou roubar a publi do Medina, que é o papel dele fazer isso. Mas não tem segredo, né, Medina? Ô, Vona, se você precisar de câmera, lente, mesa de corte, problema de vídeo, tudo que você precisar de vídeo. Eu tenho tudo lá. A Mr. Videomaker tem a solução para vocês. Eles são representantes de quem? Da Blackmagic, que é essa textura. Essa textura que você vê aqui na nossa câmera... Não é de uma TechPix, você fala. Não, não é a TechPix. É a Blackmagic e tem outras câmeras também. Mas você pode pedir desconto lá para o Marcão. Fala o que você viu aqui no Hub, que o Marcão é um cara legal. E Mr. Videomaker. E eu quero agradecer também ao Our Bank, é o novo banco digital que está chegando por aí, e para trazer confiança para o digital. Então, se você quer saber mais, ourbank.com.br. E a loja do Morada. A Boa e Velha. A Boa e Velha é a loja do Morada. Exato. .com. .com sem BR. Olha ali, olha lá. Olha lá. Ô, mano, essa equipe aqui é muito... Ô, mano, vocês não vieram de Cuiabá aqui para mantir, mantiu, mantiu. Ai, que gato. Ah, caramba, velho. Olha aí, velho. Que agradável aos olhos. Você estava até magro, mano. Olha lá. Olha a cara do meu pai, mano. E foda isso. Mano, o Samuel, ele é tão... Ele está até na tua foto do casamento, mano. Ele é um meme. Ele está no DVD. Ele é o Robert, cara. Ele está no DVD. Ele está... Mano, ele é muito Robert, mano. Mano de Deus. Cara, deixa aí que está bonito isso aqui. Não, não é assim. Isso aqui é da nossa renovação de votos do ano passado, de 10 anos. Tivemos um DJ, um DJ daqueles. Uma festão de arte. Foi louco. De arromba. De arromba. Eu estou mal porque eu falei, cara... Eu queria. O padrão foi muito da hora. Foi. Foi legal. Talvez... Eu falei para mim... Você podia investir de novo, né? Não, é. Próximo ano não tem jeito. Todo ano a gente vai ter que fazer uma coisinha. Talvez não tão desse jeito, mas ir com os amigos para um lugar e festejar e comer e soltar um som e dançar. Um telão de LED e um sertanejo. A gente é festa. Lorena Chaves. Segura eu. A gente é festa. Mas, Bruno, não. Falando em festa, nada a ver. Qual é o tema de hoje? Antes de falar do tema, Medina, nós queremos falar do nosso convidado que está aqui novamente. Olha, ele veio mais uma vez aqui com a gente. Caramba, ele é legal mesmo, hein? Pastor Ribinha. Obrigado, obrigado por estar aqui com a gente de novo. Ele é assíduo, hein? Ele é assíduo, hein? Ele está igual a gente, ele gosta da mesma roupa. Você só tem essa camiseta, pastor? O que é isso? De novo com essa? Pois é, cara. Ribinha, falaram para a gente que a gente parece a vila do Chaves. A gente nunca troca de roupa. É verdade, né? Eles nunca trocavam de roupa. E, gente, o nosso tema de hoje aqui é lições do encontro de Maria e Isabel. Eu sei que isso é um tema que você carrega, não só um tema, é uma mensagem que você carrega, muitas coisas que foram abertas ali para você sobre isso e a gente quer muito conversar e saber sobre essas lições que a gente pode aprender desse encontro. Cara, vamos lá. Primeiro, Brunão, eu comecei a minha jornada com Cristo aos 15 anos. Aos 16 eu comecei a pregar. Em 18 eu já estava pastoreando uma igreja. Então, vamos lá. Eu tenho 39, 20 e tantos anos aí pastoreando. Em 18 você era já o... Pastor sênior de uma igreja. Caramba. Cara, foi tudo muito cedo, sabe? Pela graça de Deus foi acontecendo. Você se converteu com 15 e já começou a pregar com 16? 15, 16, já estava viajando. Peguei a mochila e já comecei a viajar. Sabe? Deus mesmo. Não tinha... Rapaz. E o senhor sempre nos envergonhando, né? Que eu com 15 estava chorando por alguém e aos 18 querendo arranjar dinheiro para habilitação. Pronto. Verdade. Aos 18 foi a crise. Então, vamos lá. Nesses anos de ministério, por que eu disse isso, Brunão? Assim, para que todo mundo que está nos assistindo entenda que eu não sou um pregador itinerante. Eu pastorei uma igreja local, eu sei o que é cuidar de pessoas. Faço isso até hoje. Possivelmente farei até o último dia da minha vida. E nesses anos de ministério, o que eu percebi? Eu percebi que tem palavras que Deus dá a um homem que é para uma geografia. Tem palavras que você, Brunão, pregou na poema que eu sei que você não prega em lugar nenhum. Porque ela é para essa geografia. Exato. Certo? Tem algumas vezes. Tem palavras que Deus te deu que você pregou há 10 anos atrás que o cara diz, Brunão, você esteve aqui, cara, 10 anos atrás, pregou, foi incrível, prega de novo. Você vai orar e Deus diz, não. Não prega. Por quê? Porque tem palavras que elas foram para um tempo. Um tempo. Então, palavras para uma geografia, palavras para um tempo. No entanto, meus amigos, existem palavras que Deus dá a um homem que ela é atemporal. Que elas são atemporais. Que o cara vai pregar a vida inteira, cara. Possivelmente eu vou ficar velho falando do que eu vou te dizer aqui. Estava lendo a minha Bíblia e eu comecei a fazer perguntas para esse texto. O encontro de Maria com Isabel. E perguntas assim, simples, como por exemplo, vou fazer para vocês. Quem era a mais velha do encontro? Rapaz. E aí, vamos lá. Quem era a mais velha? Maria ou Isabel? Não sei. Isabel. 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 Isabel não só era a mais velha, como a Bíblia diz que ela era uma anciã. Maria era uma jovenzinha, tá? Quem engravidou primeiro? Isabel. O texto diz que quando o anjo aparece a Maria, Deus fala assim, através do anjo. A tua prima, ou tua parenta, já está grávida há seis meses. Então, eu sei quem é a mais velha, sei quem engravidou primeiro. E quem gerava algo mais poderoso? Maria ou Isabel? Maria. 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 Maria, Maria. Falaram Maria, Maria? Maria, Maria. Gostei do que. É que não dá para ganhar também, né? Maria gerou. Maria gerou. Não vai dar para ganhar. Arrancou um aiz ali. João Batista foi gerado por Isabel. Então, Isabel gerou João Batista. Maria gerou Jesus. Obviamente que Maria gerava algo mais poderoso. Agora, a pergunta, checkmate. Quem visitou quem? Essa é a pergunta, Bruno. Maria visitou Isabel. Maria visitou Isabel. Qual é a lição? Ainda que você esteja gerando algo mais poderoso, visite e escute quem engravidou antes de você. Cara, isso tem impactado o meu ministério. Caramba. E eu não estou dizendo que as pessoas estão gerando. Mas vamos supor que alguém esteja gerando. Então, se você está gerando algo mais poderoso, visite quem é mais experiente, cara. Visite quem engravidou antes. E esse coração de Maria é muito lindo. Uau. Porque ela sabia. Ela sabia que ela estava gerando Salvador. Mas ela teve a humildade de dizer assim, eu vou na casa de quem é mais experiente. E por que a gente precisa visitar, Bruno, os mais experientes? Porque eles vão sempre nos lembrar uma coisa, cara. Quando Maria entra na casa de Isabel, Isabel vai dizer assim, Maria, tu és bendita. Por causa do fruto do teu ventre. Por causa de Jesus. Cara, os mais velhos, os mais experientes vão sempre nos lembrar que se tem alguma coisa acontecendo, cara, de incrível. Ô irmão, não é por nós não. É. É por quem a gente carrega. É por quem a gente gera. Quando a gente vê Moisés e Getro, cara, quem falava com Deus? Era Moisés ou Getro? Moisés, cara. Moisés falava com Deus. Face a face. Mas quem ouviu quem? Moisés ouviu Getro? Então, a gente precisa dizer isso para aqueles que estão gerando algo maior. Se para quem está, tu imagina quem não está. Vamos lá. Exatamente. Não é? Se quem está gerando algo mais poderoso para se visitar, imagina quem não está gerando. E tem gente que nem está gerando e é orgulhoso o suficiente para não visitar. Moço do céu. Quem tem? Moço do céu. O cara nem tem nada. O cara... Cara, isso é incrível. Mas aí vamos para a Isabel. De um lado a gente tem Maria, que sabe que está gerando algo mais poderoso. Mas vai visitar, que é mais experiente e engravidou antes que ela. Do outro lado você tem Isabel, cara. Que sabia, Bruno, que era mais experiente. Sabia que tinha engravidado primeiro. Mas reconheceu que Maria gerava algo mais poderoso. Ou coisa difícil, irmão. Reconhecer que o outro está gerando algo mais poderoso. É lições para os dois lados aí, né? Principalmente quando esse outro é mais novo e engravidou depois. Já é difícil. A gente vê ali na parábola de Jesus, na parábola dos trabalhadores, né? Da última hora. Perfeito. O reino dos céus é como um homem que contrata trabalhadores para trabalhar no seu campo e contrata das primeiras horas, ali às seis horas da manhã, combinando um denário, um dia de salário. E ele faz as mesmas coisas às nove, ao meio-dia, só que às cinco da tarde, faltando uma hora para encerrar a colheita, ou seja, os trabalhadores da última hora ali, uma nova geração, mais nova, e fala para eles que vai pagar o que é justo. E a hora que chega para receber, paga quem chegou por último, o mesmo que foi combinado para quem começou desde antes. E a gente vê que a crise é instalada em quem começou há muito tempo. Total. Pela recompensa. Então, quando é no mesmo nível, já fica pesado. Quando assim é no mesmo nível, olha, eles chegaram agora e já vão ter uma recompensa no mesmo nível que a gente. Agora, reconhecer que ainda é algo acima, é algo maior, é muito difícil. Então, a gente precisa dizer às duas gerações. Aqueles que acham que estão gerando algo mais poderoso, visite os mais experientes. E o que é mais experiente, celebre quando Deus levantar alguém. Para fazer algo mais incrível do que você. Porque muitas vezes as pessoas estremecem, não de alegria. Um dorzinho é no cotuva. Você entendeu? O cara estremece, mas não de alegria. Ele estremece de ciúmes. Eu penso o seguinte, que o problema do irmão do pródigo, por que ele não entrou naquela festa? Já pararam para pensar nisso? Por que o irmão do pródigo não entrou naquela festa? Porque a festa não era para ele. Cara, a gente não consegue entrar na festa que não é para a gente. E ele tinha que pensar assim, Bruno. Cara, a festa é feita para quem não vale nada. Mas ela é feita pelo meu pai. Eu vou entrar. Mas ele não entrou, porque ele não era o centro da festa. Isso porque ele tinha todos os benefícios de um filho, né? Todos, cara. Todos. Ele tinha que celebrar. Ah, mas meu irmão não merece. É, não merece ser ele, não merece ser você, não merece ser eu, não merece ninguém. Por isso que é graça. Sim. Então, ele deveria ter entrado. Alguém já disse que um dos segredos da alegria é quando nós encontramos a alegria na alegria do outro. Bruno, o cara para chorar com os que choram, a gente acha. Agora, cara, o cara para celebrar suas conquistas, irmão. Só os amigos suportam. É. Só os verdadeiros amigos vão suportar suas conquistas. E vão celebrar com você. Então, essa é uma mensagem poderosa. Porque a gente precisa conectar essas duas gerações. Elas não são inimigas, cara. Eu tenho um amigo, Bruno. O cara tem três anos só, irmão. Porque ele plantou uma igreja. A igreja do cara está maior que a minha, que eu sou pastor. O cara só tem três anos. E quando eu estou diante dele, Bruno, eu tenho certeza que o cara está gerando algo mais poderoso do que eu. Absoluta certeza. Não é só pelo que eu estou vendo. É por tudo, cara. Eu creio nisso. Quando eu estou diante dele, eu sei que o cara está gerando algo mais poderoso. Eu estou há 21 anos pastoreando igreja. A igreja em Pinheiro, não esse tempo todo. Mas o cara tem três anos de pastoreio. Contrapartida, esse pastor, quando ele vai tomar desses dois importantes, sabe para quem ele liga? Para você. Para mim, cara. Pois é, mas ele é o pastorzão, cara, de uma igreja gigantesca. O que ele vai ligar para mim? Por que ele liga? Porque ele sabe que eu engravidei primeiro. Massa, não é? Muito, cara. Ele sabe, cara, que eu sei coisas sobre a gravidez que ele não sabe, cara. Quando começar a doer algumas coisas, sabe? As tensões. Eu sei, engravidei primeiro. E eles têm consciência disso. Então, a gente precisa conectar essas duas gerações. Agora, a pergunta é, quem é Brunão, quem é Medina? Maria ou Isabel? Quem é Ribinha? Maria ou Isabel? Depende. Depende com quem eu estou. Exatamente. Não é legal isso? Como assim? Como assim? Existem pessoas que, quando eu estou com elas, eu sei que eu sou Isabel. Eu sei que eu sou mais experiente. Eu sei que eu engravidei primeiro. Mas existem pessoas que, quando eu estou com elas, eu sei que eu sou Maria. Elas engravidaram primeiro que você. Elas têm mais experiência. Só que elas também reconhecem que o que você carrega está sendo maior. Então, você vai ter que ter uma lemolência de se portar, dependendo do meio que você estiver. Exatamente. Nessa mesa aqui, quem está aqui? Está aqui o Luciano Subirá. Os caras engravidaram, irmão. Eu sou o sobrinho da Maria. Meu Deus! Da Isabel. O sobrinho do vizinho. Nem sei quem eu sou. O vizinho da tia. Aqui não, bugou a cabeça de todo mundo agora. Ninguém mais sabe quem é. Eu sou o moleque passando na rua. Eu sou moleque de vila, irmão. Então, Bruno, a gente vê erros dos dois lados. A gente vê uma juventude que se levanta e Deus está levantando. E, às vezes, pode achar assim, não, cara. Por que eu vou ouvir esse cara? Deus falava comigo. Deus falava com Moisés, mas ele ouviu o conselho do Getro. Exatamente. E ninguém leva em consideração. Cara, o cara tem casco, irmão. Não sei se vocês sabem o que significa essa expressão. O cara tem casco. O cara tem experiência. O cara está lá na estrada. Escuta o cara. Faz sentido. Mas, do outro lado, você tem uma galera que fica muito enciumada quando Deus começa a levantar outros. Sabe, querendo... Muito. É o que a gente mais vê. Horrível, cara, isso. E a gente tem que estremecer de alegria. É. A gente tem que celebrar de alegria. Então, essa é uma mensagem pontual. Eu tenho ministrado ela. E, possivelmente, essa não é uma mensagem nem geográfica e nem por um tempo. Essa é uma mensagem que eu acredito que eu vou ficar velho. Temporal. Ela é atemporal, cara. Porque impactou muito o meu ministério. Para você ter uma ideia, eu preguei essa mensagem numa convenção de pastores, assim, de uma grande denominação do Brasil. E, quando terminou, um pastor chegou para mim chorando e disse assim, filho, ele é pastor-presidente do Estado inteiro, cara, das igrejas. Ele disse que eu ia entregar tudo. Amanhã no presbitério. Teria uma reunião do presbitério daquela convenção. Ele disse que eu ia entregar tudo. E Deus falou muito comigo. Essa mensagem ressuscitou algo dentro de mim. E aí, a gente tem os desdobramentos dessa relação de Maria com Isabel. Um fato. Por que Zacarias ficou mudo? Por que ele não ficou cego? Verdade. Não é? Pode ter que ficar cego. Paulo ficou cego, não foi? Por que ele ficou mudo? Para quem não lembra da história, assim que o anjo também visita o pai de João Batista, Zacarias, e fala, você vai ter um filho, o nome dele vai ser João Batista. Exatamente. E aí, esse é o ponto, Bruno. E aí, ele fica mudo. Por que ele ficou mudo? Você imagina, Bruno, o que seria você ouvir diuturnamente quem não crê no que você gera? Faz atenção. Quando Isabel recebeu a mensagem, ela creu. Mas ele não creu. E se ele ficasse falando, você imagina, cara, alguém ficar aqui, ó, falando, alguém que não crê no que você gera, isso é terrível. Então, o que é que Deus faz? Emudece. E quando Deus não emudece, ele afasta. Cara, isso é muito sério. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque faz tempo que eu saí da escola, às vezes eu esqueço. Menos é adição ou subtração? Subtração. Na matemática, né? Na matemática. Porque na vida e no ministério nem sempre. Às vezes, Bruno, não. Menos adiciona, cara. Você tem dez pessoas ali. Matemática do reino, né? É. Você tem dez pessoas ali. Menos cinco. Subtraiu? Depende de quem saiu. Porque se quem saiu não tem a visão do grupo, esta saída, por incrível que pareça... Soma. Ela soma. Ela adiciona. É os 300. Exatamente. O inverso é verdadeiro também. Os 300 de ideão. É. E o inverso também é verdadeiro. Mas adiciona nem sempre. Se quem chegou não tem a visão do grupo, do todo, do coletivo, cara, aquela chegada, ela subtrai, ela tira forças. E um exemplo, fora esse exemplo maravilhoso que você deu, a gente tem um exemplo de Abraão e Ló. Cara, é incrível essa história. Porque quando Ló se aparta de Abraão, o texto diz assim, apartando-se Ló de Abraão, Abraão ouviu e viu. Tem coisas, Brunão, que nós só iremos enxergar e ouvir quando algumas pessoas forem retiradas de nossas vidas. Meu Deus. Cara, essa é a vida do adulto. Ela é dura, mas é assim mesmo. É. Porque... E você consegue ver e ouvir o que você nunca tinha visto e ouvido no mesmo lugar que você estava. Presta atenção. Abraão estava no mesmo lugar. Mas enquanto Ló estava ali, Ló estava drenando tanta energia dele que ele não conseguia ver e nem ouvir. O cara saiu, ele viu e ouviu. A palavra Ló significa véu. E quando Ló sai, ele não sai só. A gente sabe disso. Ele levou um grupo com ele. Então, esta saída deveria subtrair. Mas o que foi que aconteceu? Adicionou ao ministério de Abraão. Então, a gente vai ficando maduro e eu estou em uma fase muito boa, perto dos 40, cara. Que fase? Leandro Barreto. Fiz uma live com ele. Ele me disse isso. Ele disse, Ribinha, tu tens quantos anos? Eu disse, cara, 39. Ele disse, ah, irmão, a vida nem começou para ti. A vida... Então, vocês aí, cara. A vida nem começou ainda. A vida começa nos 40. Cara, e é impressionante. A cabeça da gente perto dos 40. E ele disse uma coisa que eu gostei. Ele disse, antes dos 40, a gente tem pressa. Depois dos 40, a gente tem precisão. Nossa, que frase. Meu amigo, a casa dos 40, ela é uma casa maravilhosa, porque você não quer entrar em toda a guerra. Você não quer responder todas as perguntas. Você não quer ter todas as respostas. pastor Ribinha, o que é que o senhor pensa desse assunto? Eu não penso nada. Mas o que é que o senhor acha? Não, eu não acho. Eu não quero nem achar. Eu não quero nem falar disso. E é um mundo e uma geração que a gente vive hoje que quer ter resposta. Não tem, mas para ele, ele tem resposta para tudo. Quer ter resposta para tudo, cara. Sabe de tudo, entende de tudo. Nita falando de economia. Pois é. Então, gente. Foi boa. Quando Deus, a gente vai ficando maduro, a gente vai entendendo que algumas perdas não foram perdas, cara. Foram podas. É. Cara, e um dia tudo faz sentido para o não. Ô, amigo, um dia a gente olha para trás e entende, cara, aquele não foi maravilhoso. Aquela. O não é muito pedagógico. Meu Deus. Demais, cara. Demais, cara. Demais. Eu acredito também que muitas pessoas perderam a voz não porque faltou santidade, porque Zacarias diz a Bíblia que ele era um homem santo, íntegro, temente a Deus. Por que ele perdeu a voz? Porque ele não o creu. Tem pessoas que perderam a voz profética. E quando a gente fala com ele, ele duvida, né? Duvida. O cara é santo. Vai para o céu. E ele estava cumprindo o túnel do sacerdócio. Exatamente. A possibilidade era a cada 54 anos que o cara poderia ser contemplado para estar exercendo aquele túnel do jeito que ele estava exercendo ali. Inclusive, Leandro pregou uma mensagem ontem poderosa, violenta, e ele tocou nesse assunto aí. Incrível, incrível. Agora, quando foi que a voz de Zacarias voltou? Vocês lembram? Quando ele nasceu e perguntaram o nome dele. Exatamente. Dentro da cultura judaica, se batizava o menino oito dias depois de nascido. Batizado, que eu digo, não é o batizo, é o nome, né? Se dava o nome do garoto oito dias depois numa cerimônia que eles chamavam de circuncisão. E aí começou a especulação. Sim, e o nome desse menino? Disseram, o nome desse menino vai ser Zacarias. Claro que é Zacarias. Por quê? Porque o nome decorria da genealogia. Então, Zacarias, Juninho, Juninho. Esse vai ser o nome do garoto. E aí, Isabel ouviu. Isabel disse, Juninho, Zacarias, coisíssima nenhuma. O nome desse menino é João. Aí disseram, não, você não tem autorização para decidir isso. Quem decidir isso é? É o pai. Então, vamos lá um dele. Ô, seu Zacarias, qual vai ser o nome do menino? Hum, 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 hum. Por que porra? Hum, o cara estava mudo, irmão. Vê que um dia tudo faz sentido? O cara estava mudo. E aí, o texto diz que ele pega uma tabuinha e ele escreve João. Quando ele escreve João, a voz voltou. porque ele voltou a crer. Cara, Deus quer devolver a voz de tanta gente nessa nação, irmão. Meu Deus, tantos homens de Deus, tantos pastores, cara. Para não ouvir esse pastor que disse assim, eu ia largar tudo, cara, um cara de Deus, homem santo, mas ele não tinha crido. Em algum momento, Deus falou algo incrível para ele, como falou para Zacarias e o cara não creu. Perdeu a voz. E naquele dia, foi uma manhã, um sábado, ele ouviu essa mensagem e ele voltou a crer. A voz profética, ela é restaurada. É. Quando você volta a crer no que Deus te disse. E o que significava dizer o nome desse menino é Zacarias? Explicava dizer o seguinte, eu o fiz. Eu o gerei. Ele é obra minha. dizer que o menino era João, cara, meu Deus. Socialmente, sociocultural, ali era... E vamos para o significado da palavra João. João significa agraciado. Graça. Então, quando ele diz assim, o nome do menino é João, ele está dizendo assim, não foi eu quem fez. Eu não fiz esse menino. é graça. É favor de Deus. Cara, tem gente fazendo tudo certo, Brunão, só errando na hora de dar o nome do menino. Tem gente fazendo tudo certo, mas errando na hora de dar o nome do menino. E a hora de dar o nome do menino, na verdade, está jogando para si, Uau! Cara, está acontecendo tanta coisa incrível no teu ministério, igreja crescendo e tudo. O que é isso? Ah, isso é meu potencial. Isso aqui é o meu método. Isso aqui é o meu método. É o meu junim. Isso aqui é a minha expertise, cara. Isso aqui é suor, muito suor. Cara, não é sobre o nosso suor, é sobre o sangue de Jesus. E se quiser aprender como é que se faz, deixa quieto. Só restar para cima. Cara, agora eu estou arrepiado aqui, irmão, conversando isso com vocês, porque eu sinto, eu sinto, Brunão, que Deus vai ressuscitar muita gente ouvindo isso aqui, cara. Amém. Amém. Pastor, eu há uns bons aninhos atrás aí, eu estava lendo tudo possível de avivamento, todas as histórias, todos os livros, tudo, tudo, e assistindo os vídeos e as palavras proféticas sendo liberadas sobre a nação brasileira. Stence Camp, eu vi lá, Brasil, e eu, cara, e tantas coisas, e aí cada vez mais, e anos foram passando, eu era adolescente, eu era magro na época, para ter uma ideia. Caramba, 60 anos atrás. E aí eu estou lá queimando por isso, e daqui a pouco eu falei, Deus, mas cadê? Cadê? E aí eu lembro que eu comecei a estudar o CIS da Bíblia, CIS, S-E-M-C-I. Todo CIS sendo uma resposta terrena para uma reação do céu. Perfeito. Se o meu povo que CIS chama pelo meu nome se humilhar, eu virei do céu, perdoarei os pecados, sarei de tua terra. Verdade. Então eu comecei a estudar algumas coisas, aí eu lembro que eu parei no meio do meu estudo, assim, e eu orei e falei assim, Deus, qual que é o CIS do avivamento? Boa. Tá. A gente lê cada um, foi uma história, mas qual a resposta, existe uma resposta terrena para esse liberar do céu? Existe uma ação? Qual que é o CIS? Qual que é a condição para que isso aconteça? E aí o Senhor só me conduziu a Atos Santo Lugar e Santos Santos, e eu comecei a estudar muito, novamente, sobre. E quando eu chego no Santos Santos, lá eu vejo uma arca da aliança, Deus manifestando a glória dele, do propiciatório da arca. Ele manifestando a glória do propiciatório da arca, anjos esculpidos naquela tampa, joelhos dobrados e encostados, asas cruzando aqui em cima, um intervalo de joelho e asa propiciatório, e dali fluía a glória. Deus falou comigo muito claro, quando os joelhos de vocês se unirem, por um único propósito eterno, essa glória vai fluir. E eu falei, uau, então o se é unidade. O Senhor falou, é. Aí eu tive uma depressão pós-manto. Depressão pós-manto? É, a pós-parto. Eu tive a pós-manto, porque eu fiquei assim, qualquer outro tema seria mais fácil. Vamos viver. União? Unidade? Eu fiquei assim, mas unidade do que... O tema vai ser depressão pós-manto. É. Eu falei, Deus, mas... Que plano top, Jesus. Eu falei assim, mas Deus, como assim... É, eu falei, não, união. Eu falei, nossa, que tema, é batido, impossível. O Senhor estava falando, na minha cidade tem presbiteria e assembleia, Deus. Eles vão para o mesmo céu, mas lá eles vão ser facção diferente. Facção no céu. Que teologinho. Eu falei, não, os caras, tipo assim... É outro condomínio, né? É outra parada, é outro, vou ler. Facção religiosa é pior do que facção criminosa. Exato. E aí eu falei, Deus, como é que pode? Como é que pode e tal? E aí o Senhor começou a me gerar várias coisas, me fazer entender que essa união não era somente... Ela era muito mais geracional. Uau. O Senhor foi me conduzindo durante um tempo e foi me fazendo entender que isso era muito geracional. E aí eu fui para um estudo bem profundo da palavra sobre a unidade de gerações e tudo que a Bíblia foi me mostrando só foi treta, só foi problema. O que a gente está chamando ultimamente de sexto ministério. Ah, sexto ministério. Ministério da Treta. Cinco ministérios a gente já conhece, o sexto é problema, treta. Cada um tem sua heresia. Essa é a heresia. Essa heresia é dele, viu? Essa heresia é nossa. É dele. E aí, não é nem nossa, é do Fábio Coelho. Joga na conta de outro. Fábio Coelho. Falou, só estava resolvendo as coisas do sexto ministério aqui, só problema. E o Senhor foi me levando para muita coisa, assim, foi muito legal e confrontante, sim. Então, eu fui vendo desde Saúl com o Davi, desde você pode funcionar a nova geração, só que a minha armadura. Uau, cara. Foi tanta coisa que o Senhor foi me levando, assim, a ver. E se a unção é a capacitação para o cumprimento de propósito, a armadura, ela era a proteção para aquele propósito. Ele está falando, reconheço que você é do secreto, reconheço que você tem algo do Senhor, eu reconheço que você já matou o urso em outro lugar, no secreto, pode funcionar, só que do meu formato, não do seu. E a falsa nova geração, ela quer ir para o Facebook e denunciar a liderança, estão tocando a minha subjetividade, estão acabando comigo, mas Davi, ele submete, mesmo num formato que não é o dele. E aí ele pode ouvir, o menino não consegue fazer do nosso jeito, vai lá, faz do teu. Então, ele ganha autoridade para fazer o que ele foi chamado para fazer, depois de ter coragem de obedecer, de fazer de um jeito que não era o dele. Perfeito. Então, o Senhor foi mostrando tantas coisas, a parábola dos trabalhadores, do campo, foi vindo tantas coisas e o Senhor encerrou, porque está sendo, é extremamente profético tudo que está sendo falado aqui hoje. e a construção do Senhor em mim, isso tudo terminou ali em, a clareza veio muito forte, em José, representando o filho novo do pai, o novo de Deus, tem até carrega que os irmãos não carregam, sonhos, cores, favores do pai, e os irmãos dele querem matar ele, e um herói surge na história que é Judá, não vamos matá-los, vamos vendê-lo. Ele poderia ser um herói se ele não se chamasse Judá, porque Judá significa louvor, e o louvor, são sempre os primeiros a venderem o novo de Deus. Meu Deus, cara. Forte, hein? E eles vendem o novo de Deus, o novo de Deus vai à frente, sofre pena, mas governa. E quando ele está governando, os irmãos aparecem, ele é pronto, coloca ouro, querem prender os irmãos, e ele tem uma exigência, a exigência dele é traga o pai de vocês, eu quero ver o pai de vocês, ele quer reencontrar o pai. E ele pede uma garantia, ele fala assim, como garantia, me deixe o irmão mais novo de vocês. Quem que é o novo, novo do pai agora? Benjamim. Filho da mão direita que nasceu para agradar o pai. Ele fala, me deixe Benjamim. E aí, quando ele fala para deixar Benjamim, quem que surge na história? Judá. É o que você estava falando. O mesmo que vendeu o novo do pai lá atrás, agora ele protege. Ele entra na frente de Benjamim, e ele fala assim, não, por favor, fique comigo. Meu Deus, cara, forte isso. Fique comigo, mas não leve, meu irmão. Nosso pai já perdeu um filho novo lá atrás. Fique comigo, a hora que eu vi isso. Meu Deus. Eu estou falando, estou arrepiando, estou aqui me controlando para não chorar. Meu Deus, forte, hein? Ali o senhor me fez ver muita coisa. Judá significa louvor. E o senhor falou para mim assim, comece a orar. Ora em terceiro. E eu comecei a orar por aqueles que perderam a voz. Meu Deus, cara. Por aqueles do louvor que venderam o novo do pai. Meu Deus. Não foi fácil para a minha humanidade, para a minha justiça própria, entrar no quarto e começar a orar. Deus, restaura a canção dos lábios. Daquele pessoal, daquele ministro, daquele cantor. de fulano de tal, de fulano de tal. Foi muito difícil. Deus sabe como foi difícil para a minha humanidade. Mas eu falei, Deus, mas eu sei que o senhor vai fazer isso. Porque é o que acontece no fim da história. E aí, ouvir isso, José ver que o irmão que o vendeu, agora está protegendo, é tão forte que ele entra para dentro do palácio, e ele vem de lá chorando, e ele revela quem ele é. Eu sou José, o irmão de vocês. E ele começa a chorar, e ele vai na direção de um dos seus irmãos para abraçá-lo. Quem? Benjamin. E ele vem na direção de Benjamin, e a Bíblia diz que o choro deles foi tão alto, ao ponto do Egito ouvir. Deus falou assim, sons de lágrimas sendo ouvidos na cidade. Meu Deus. Avivamento. E eu falei, uau. E isso foi muito forte para mim, porque aquele que carregou o novo do pai vindo na direção daquele que carrega o novo do pai agora. Forte. Conversando o coração dos pais aos filhos, e os filhos aos pais. Agora sim, Maria Isabel. Agora sim. Uau. Então fica aí a grande lição, né, Brunão? Quem lá atrás não se posicionou como uma Isabel, e quis perseguir o novo, tem a possibilidade de fazer diferente. De fazer diferente. Então, essa é uma mensagem pontual, porque eu creio, cara, eu creio que Deus está fazendo algo na nossa nação. Digo a vocês assim, o Maranhão está vivendo um tempo muito especial, Brunão. Brunão, nós temos hoje congressos no Estado, cara. Quatro mil jovens. Várias igrejas no Estado com mais de mil pessoas. Tocando. Deus está fazendo lá. E esse encontro, essa percepção de que quando Deus levanta alguém, eu tenho que celebrar aquilo, cara. Eu tenho que celebrar. Porque vamos lá, talvez hoje eu sou uma Maria, mas daqui com o tempo Deus vai dizer, agora eu vou levantar alguém que vai fazer algo maior. E agora você, Isabel. Como que eu vou reagir se um cara levantar a igreja da minha cidade que for cinco vezes maior do que a minha? Como que eu vou reagir? Então Deus está fazendo essa conexão geracional. E aí entra a última coisa que eu queria aplicar aqui. A última coisa. Lucas 1, 36. Por que que Maria visitou Isabel? Olha só essa aqui, Brunão. Por que que Maria foi visitar Isabel? Porque o texto diz, tua parenta gera algo igualmente. Olha só. O que que Maria entendeu? Eu vou me conectar com quem gera algo parecido com o que eu gero, ainda que esteja longe. Existe um provérbio popular que diz, uma adagio popular que diz que os opostos se atraem. Isto não é verdade. São os semelhantes. Josué sempre vai andar com Caleb. Tobias sempre vai andar com Sambalat. Cara, os semelhantes se aglutinam. Eles se aglutinam. É como se fosse uma coisa quântica. O pessimista chega num lugar que é incrível, cara. Ele vai atrair pessimistas. O cara que é incrédulo vai atrair incrédulos. O cara que tem fé, que tem ousadia, que quer gerar avivamento. Ele vai atrair essas pessoas. Então, a Maria se conectou com quem estava gerando algo parecido com o que ela gerava. E aí eu lembro, Deus falou isso comigo, eu assisti no filme Rei Leão. Assisti trocentas vezes, inclusive com os meus filhos. E aí vocês vão lembrar quando que Simba percebe a sua natureza de rei? Quando que ele reconhece que ele é leão? Quando ele reencontra Nala. Aí tem aquela cena, né? Eu acho que é timão, é pumba, tá correndo. E aí Nala quer pegá-lo e aí em cima vem... Ela vai me comer. É. Aí eles se encontram. Presta atenção. Quando eles se encontram. Aí ele age como um leão. Simba, é você? Nala, é você? Você só percebe o leão que você é quando você está diante de outros leões. Porque leões vão exigir de você postura de leão. Nala exigiu dele. Timão e pumba vão te ensinar a cantar Hakuna Matata. É lindo dizer. E comer insetos. Os seus problemas você deve esquecer. Isto é viver. É aprender. Cara, isso é cantiga de vagabundo. Desculpa a expressão. Pode falar essa expressão aqui? Pode. Isso é cantiga de vagabundo, de moleque, cara. Seus problemas você tem que esquecer, cara. Problemas você tem que resolver. Líder foi feito para problema. Problema foi feito para líder. Simba disse, eu sou um leão. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Parou de fugir, parou de cantar Hakuna Matata, se conecta ao propósito dele. Então, gente, essas são as lições, cara, que Deus tem falado. E aí tem uma coisa que eu li, cara, incrível sobre isso. Presta atenção. Olha o cuidado que eu vou ter aqui. Isto não está na Bíblia. Isto é uma lenda rabínica. Uma lenda. Mas é uma lenda considerada pelos rabinos. Existe uma lenda rabínica que diz que Isabel achava que João estava morto. Quando a criança fica um tempo sem mexer, a mãe pensa logo. Morreu. Aconteceu isso com a minha esposa. não me lembro se foi o primeiro ou o segundo filho. Por um tempo ele não mexia, minha esposa ficou preocupada. Toda mulher fica. Então, essa lenda diz que Isabel achava que João estava morto, cara. Quando a Maria chega, se conecta com ela, o menino mexeu. Sabe por quê, Bruno? Porque quando você encontra alguém que gera algo parecido com o que você gera, o que você achava que estava morto, começa a dar sinal. começa a mexer. Porque nunca esteve morto. Nunca esteve morto. Então, eu creio que nesse próximo ano, no Brasil, Deus me falou essa palavra, vai acontecer conferências de conexões de Marias com Isabel. cara, vai ser um encontro lindo. Cara, você vai ver gerações se conectando, um protegendo o outro, um promovendo o que o outro carrega para a glória de Deus. E eu quero fazer parte disso. Pouco me importa se eu sou Maria ou se eu sou Isabel. Eu quero estar presente. Amém. Isso aí. É por isso que os jovens terão visões, mas os velhos voltarão a sonhar. Exatamente. O sonho não morreu. Uau. Só vai voltar. É verdade, é verdade. Vai restaurar esse encontro de pais e filhos. Traz isso, faz com que traga essa clareza no nosso retiro da banda. Um tempo atrás, nós começamos a entender muitas coisas e chegou um momento que não tinha mais uma compreensão específica. O senhor falou para a gente construir algo e a gente, tá, o quê? E não vinha. Mas o quê que nós vamos construir? Aí, no dia seguinte, três pessoas acordaram, acordou com o mesmo versículo dentro do coração, queimando. Nos últimos dias, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão, os vossos jovens sonharão, os vossos velhos voltarão a sonhar. Eu falei assim, gente, tá aí. a nossa força, o nosso sonho de construção, a nossa construção, a nossa visão, a visão do jovem, a nossa visão é o sonho de alguém de idade avançada. O senhor vai, eles talvez não tenham idade biológica para ver a conclusão do sonho deles. Mas o senhor vai nos conectar com algumas pessoas mais maduras. Amém, cara. na fé e a gente vai poder ouvir os sonhos deles ainda. É isso. E a gente vê Davi fazendo isso com Salomão. O sonho sendo passado como visão para uma próxima geração. É isso. Então é isso, gente. Que você possa estar atento aos encontros que Jesus vai proporcionar para a gente nessa estação. Encontros atemporais que já têm acontecido há muito tempo. E talvez hoje esse podcast ajudou a denunciar ainda mais e que você fique com as suas velas erguidas. Esquece a palavra. Fique com as suas velas erguidas para quando o vento soprar esses encontros forem promovidos e você conseguir estar atento a responder tudo isso. Eu estou aqui. Uh! Pesado hoje. Deus! Muito bom. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Cara, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, obrigado. Muito top estar aqui com vocês. Obrigado. Cara, preciso falar isso. Eu tenho dois filhos. O meu caçulinha tem sete anos, então ele não consegue acompanhar ainda aqui. Mas o meu mais velho, cara, ele é apaixonado por vocês, pelo Hub. Ah, que legal. Ele é apaixonado. Eu nem falei para ele ontem, porque senão ele não iria dormir. Falei para os colegas. Eu disse, cara, não vou dizer, ele não vai dormir. Entendeu? Que maneiro. Pedro Aleph. Aleph é o caçulinha e o Pedro é o mais velho. Quantos anos? Doze. Cara, mas ele tem a cabeça muito para cima. Que louco. Cabeça muito para cima. É para ele doze anos acompanhar um podcast, irmão? Cara, e ele modela tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Porque a gente está começando por um lado. Vocês são inspiração. Essa geração vai bem mais rápido. É, é verdade. Você estava lá assistindo Dragon Ball Escondido. E o Pedro aí, o Pedro já aprendeu. Pedro, abraço, mano. Abraço, Pedro. Vai ficar feliz. E o Aleph também. Abraço, Aleph. Beijo, Aleph. Galera, Deus abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe que todo mundo comenta. Isso, é nóis. Nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.